Oi todo mundo, Camila, essa é Camila, vocês não conhecem ela ainda, ela é minha amiga E hoje é... Oi todo mundo, já dei oi todo mundo né? Eu tô um pouquinho roca Só um pouquinho, ela passou a noite inteira Eu tô muito roca, não sei porquê, nem gritei, não sei, é sério, não sei o que aconteceu É emoção, muito emoção Hoje é dia 6, hoje é dia 7 e a gente tá indo pra São Paulo, amanhã é dia 8, até dia 11 tem a Beauty Fair E a gente vai ir trazer muitas novidades e muitos vídeos, vai ter vlog, a gente vai tentar fazer um vlog diário E agora a gente tá trazendo as malas aqui pra frente, tá na minha casa, trazendo as malas bem pra cá, mulher Tá trazendo as malas aqui pra frente pra depois botar no carro, então... Gente, vocês não tem ideia do estado das malas Não, vocês não viram o tamanho da mala dela pra ficar 5 dias em São Paulo Ela tá levando duas Mas a minha é pequenininha, eu vou mostrar pra vocês Não, cabe por... Dá por uma Eu vou mostrar pra vocês Ah, é verdade, aqui tem... Essas duas eu vou levar Essa aqui é só de calçado E... Tem as maquiagens E aqui é de roupa A frasqueira E aqui é minha frasqueira Tem mais a minha bolsa E essa malinha pequena aqui Vai ali do lado, Camila É, tem uma comparação Ó, a Camila, a mala dela E a minha Olha a diferença A diferença Sendo que ela também tem... Mas ela tá levando duas malas Mais... Ó, ela tá levando uma mala só pra sapato Eu tô levando sapato, roupa, tudo dentro Mas olha o tamanho da... Então, presta atenção E tu vai levar mais uma malinha, né? Vou na mala da frente Ai, tu esqueceu do teu note Ai, tem mais um note Deixa eu virar aqui a câmera A gente não tá vendo nada ali E essa é minha mãe gritando com a Cacau Que é a minha cachorra que tá latindo Minha voz tá maravilhosa, né? Então, agora a gente vai terminar de arrumar as coisas Vamos pro carro Vamos chegar no aeroporto Eu tô aparecendo direito Tá E... Ai, que lindo Ai, deixa eu mostrar minha roupa Eu vou de... Com essa camiseta... Com a camiseta do Grêmio Uhul Sou a Grêmista Com esse casaquinho assim de couro Um short preto E minha botinha Simples De maquiagem eu... Botei lápis preto, dei uma esfumada E é isso, tá pronto Agora, a Camila já mostrei? Não Quer que eu te mostre agora? Não, depois Eu tenho que terminar de me arrumar Então, dá um beijo pra todo mundo Até depois E aí, depois a gente se vê no aeroporto Vai no aeroporto Oi, todo mundo De novo De novo A gente já tá no aeroporto Já fizemos o check-in Foi um sacrifício de fazer o check-in Aí, agora a gente tá esperando... Esperação Desce para daqui a pouco É, desce para daqui a pouco Maluca gravando um vídeo É, fica as pessoas olhando É estranho E agora eu quero tomar um suco Tipo, eu tô enchendo o saco Quero tomar um suco E... Olha, lá atrás tem o Mac Cadê o Mac? É... É... Mas eu prefiro o Burger King O que mais? Minha voz ainda tá horrível E eu comprei um monte de remédio E agora eu vou tomar um com o suco Porque eu quero tomar um suco E quando a gente estiver no avião, né? Isso A gente dá um oi A saúde hepática aqui tá ocupada Está no tablet E... É isso Daqui a pouco a gente volta Oi, todo mundo Oi, de novo De novo A gente já entrou no avião Já estamos no avião Ai, que chique Estamos na janelinha Se bem que a janelinha tem aqui Senhoras e senhores, boa tarde Bem-vindas ao bordo do voo O 243 com destinação Paulo Aeroporto de Congonhas Observem o número do assento E seu bilhete de embarque Para sua segurança As bagagens de mão Devem ser acomodadas Nos compartimentos superiores Ou abaixo do assento Sua frente Trica, eu tô com minha bolsa aqui Bolsa e notebook Bolsa e notebook O celular, né? Pra falar com vocês E... Agora a gente já vai indo Eu acho que daqui a pouco Vai decolar E quando a gente estiver lá Lá no aeroporto É Quando a gente vai voando no ar Eu mostro pra vocês um pouquinho A janelinha também Acho que não pode Ah, eu tô gravando no celular, tá, gente? Por isso que se a imagem não ficar muito boa É por causa disso Então, até... Tomara que não sente ninguém do meu lado Ai, Pedro, ó Tá, gente? Beijo E... Até São Paulo Estaremos em São Paulo Pra gente gravar de novo Ah, estamos em São Paulo E minha voz está horrível Mas estamos aqui A gente... A gente já chegou, né? Vamos mostrar o hotel O quarto O hotel, tá? Ela vai mostrar o hotel Depois a gente vai... O hotel também Gente, a cama é muito legal Olha essa cama Olha essa cama aqui Olha o pulo que eu vou dar Dos crianças Gente, tem um espelho Tem... Não, olha... É Tem de tudo Eu vou virar a câmera Pra poder mostrar tudo Então... Tem até creme Tem até creme Aqui é um espelho gigante Que tem no quarto E vou mostrar o quarto pra vocês Aqui é a cama da Camila Que vai ser a minha E o quarto é muito legal Tem uma TV Tem uma cozinha Uma cozinha, gente! Grita mais! Ai, deixa eu ver os cremes Olha aqui tem creme, ó Ai, o banheiro Que bonitinho Ai, que lindo! Vamos ver se é cheiroso Olha que lindo, gente Ai, tem creme Quero ver É cheiroso É cheiroso Vamos ver o que mais Ó, pro nosso banhinho Nosso banhinho semanal Tem todinha! Ó, tá bonitinho Ai, que bonitinho E aqui é a vista do negócio Ai, a gente ficou de fundos Ai, ali é o center Ali é o shopping Gente, eu tô pertinho do shopping Center Norte É Center Norte o nome? Ali tá o Carrefour Pra gente comer Eu tô com fome E eu tô com tudo Amiga, filma lá fora Filma lá fora Pra vocês Ai, que bonito Se meu celular cair Olha que lindo Ai, meu Deus Tô tremendo É emoção Estamos no nono andar A piscina é no décimo quinto, tá? Já convidaram a gente Pra tomar banho de piscina E pra piscina e pra sauna Gente do céu Que legal Estamos em São Paulo Acabamos de chegar nele Peguei pra minha mãe ainda Ela deve estar, tipo Em pânico E... Olha minha mão como treme Olha isso aqui É emoção Depois a gente Depois vamos explorar o hotel Ai, o tiozinho que trouxe a gente no táxi Muita gente, enfim Muito legal Muito, muito Ele ama Porto Alegre Ele disse que é uma Porto Alegre Ai eu falei, claro, né? Ai, eu tô com a camiseta do Grêmio, né? E o Inter vai jogar aqui O Grêmio vai jogar aqui com o Corinthians Hoje tem jogo do Brasil aqui Aqui pertinho Aqui no Morumbi Porque eu nem sei onde é Mas isso é aqui no Morumbi O senhor falou E agora a gente vai desfazer as malas Eu acho Ó, essa aqui é da Camila Já mostrei pra vocês, né? É muito grande Tem mais estilo ali Depois a gente mostra as malas abertas Que tá assim, ó Uma zoeira Ai sim, Jesus nos ama Ai, Jesus te ama Jesus nos ama E aí a gente Não sei o que a gente vai fazer agora Ela vai ligar a TV A gente tem que dormir um pouco Porque a gente não dormiu nada E eu tô com fome Eu tô com fome Eu quero almoçar na almoceia É tipo 2h32 E eu vou ligar pra minha mãe Que deve estar em pânico Porque eu não liguei pra ela ainda Ai, Harry Potter, gente Não gosto de Harry Potter Eu gosto Serei fuzilada agora Tá, tchau Até daqui a pouco Até depois A gente tá cansada Minha voz ainda tá horrível São 5 e 5 E tá dando jogo do Brasil E o Brasil tá empatado 0 a 0 E... Ai, como cansa a mão aqui E a gente saiu Tem um Carrefour aqui perto do hotel Aí a gente foi no Carrefour Teve um menino que passou por mim Gritou Inter Idiota E... E a gente meio que se perdeu ali no shopping Do shopping não Do Carrefour Foi... Tem Mac Tem Mac Ela não quer aparecer Porque... Ela já está de banho tomado Logo mais serei eu Mas eu vim dar tchau pra vocês Amanhã tem Beauty Fair Uhul Eu quero ver Eu falando com todo mundo Com essa voz taquara achada De Travecão Porque eu tô parecendo Travecão com essa voz E... A gente tá muito cansada E a gente comprou tanta comida Tanta comida Porque tem uma cozinha aqui na... No quarto No apartamento do hotel E... E aí então É isso Eu tô vendo aqui com a minha prima Que mora em São Paulo Pra gente sair Mas aí amanhã Sábado né De noite Em vez de sexto Porque a gente tá muito cansada E é isso Quer dar tchau Camila? Rapidinho eu te mostro Manda um beijo Beijo Tchau Ó Posso, posso? Beijo Tchau Ela não pode mostrar muito Que ela tá de roupas íntimas Tipo pijama Então é isso gente Até amanhã Beijo Espero que vocês não tenham achado chato esse vlog Porque era só nós duas falando E até o próximo Amanhã vai ter coisa muito melhor Que amanhã Que vai ter a Beauty Fair Eu vou filmar tudo pra vocês Desculpa a qualidade Que eu tô fazendo pelo celular Mas vai melhorar Eu prometo E desculpem pela demora de postar Mas era porque eu tava esperando Tava fazendo tudo por causa da Beauty Fair É isso Beijo Se cuidem Atau amanhã